A Pai do Senhor Jesus, meu nome é Cláudia, sou da Igreja dos Eucaliptos, Assembleia de Deus Posto Gilbert, aqui em Araruama. Dia 1º desse mês agora de setembro de 2023, eu sonhei que da janela do quarto da minha mãe, eu, minha mãe e meu esposo olhavam a rua e via muita ventania, muito vento e pessoas com dificuldade de andar e a gente gritava para essas pessoas irem para casa porque elas poderiam ser arrastadas. Depois eu saía daquele lugar não sei como e o Senhor me mostrava um pier e ali em cima do pier estava nós três novamente e eu vi o mar muito agitado e de repente eu vi as ondas do mar baixando e formando aquele paredão para vir aquela onda enorme para invadir a cidade quando eu vi aquele paredão da onda sendo feito. Nós corríamos e quando eu corri eu via postos de energias caídas no chão, a gente tinha que passar por debaixo para não ser eletricutado, muitos fios de energia no chão e nós corríamos e nos abrigávamos em um lugar. Quando eu chegava nesse abrigo, nós sentávamos ali nós três, quando eu olhava para o lado eu via um pezinho de limão baixinho, que eu sentada eu conseguia pegar. E eu ali eu pegava três limões, eu cortava o limão e dava para eles chuparem, eu, minha mãe e meu esposo. Irmãos, eu fiquei pensativa com esse sonho porque quando eu fui para a palavra de Deus, eu vi que quando o José foi interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, eles sonharam com pães, com vinhas, né, frutas e representavam dias. E eu falei para o meu esposo assim, se esse sonho for profético, daqui três dias algo relacionado a isso vai acontecer. Eu sonhei de sexta para sábado, do dia um para o dia dois. E na segunda-feira eu vi nos noticiários falando sobre esse ciclone vindo. Eu falei para o meu esposo, olha, Deus está avisando. E decidi mandar para alguns amigos e alguns amigos pediam para eu gravar o vídeo. Então, irmãos, eu não sei se vai vir para o Rio de Janeiro, mas vamos ficar atentos porque eu vi o mar agitado e as ondas invadindo. Eu via muita água, eu via muito vento, eu via a pós de energia caindo. E já está acontecendo, acho que em Santa Catarina, alguns lugares do sul já tem rios invadindo cidade, vento destruindo tudo. Então, vamos ficar atentos porque o Senhor lhe avisa. E eu via eu protegida dentro de casa com a minha família. Então, o Senhor está avisando para quem te venha se cuidar, se proteger. Amém? Deus, Ele não faz nada sem revelar a seus servos profetas. Não me considero profeta, mas o Senhor tem acostumado me dar alguns sonhos proféticos relacionados com acontecimentos. Amém? Então, vamos estar atentos. Pessoal do Rio de Janeiro, cuidado. Vamos ficar ligados aí, não vamos ficar dando bobeira na rua. A paz do Senhor. Amém?